Lugares que recebem grande movimentação de turistas e moradores durante todo o ano em São Fidelis estão cada vez mais vulneráveis à poluição. Preocupados com a situação, esse grupo de voluntários se uniu instalando placas informativas. Então pessoal, ao longo de 17 quilômetros, nós colocamos placas de conscientização ambiental. Isso é para conscientizar as pessoas que frequentam esses pontos turísticos aqui de São Fidelis para ter mais respeito, para ter mais consciência de preservar e proteger o meio ambiente. Em outra ação, o grupo plantou mudas nativas. No caminho percorrido pelos voluntários, muito lixo, a maioria plástico. As ações contam com a participação de até 30 voluntários. Com a elevação das temperaturas, o grupo intensifica os trabalhos em lugares de grande visitação como a Cachoeira do Oriente, o Parque Estadual do Desengano, além de outros. Colocamos também na Ponte Preta, na Prainha e na Cachoeira Três Panelas. Importante lembrar que além de preservar e proteger o meio ambiente, que é uma riqueza aqui na nossa região, deve-se fazer trabalhos público-privado para manutenção, para segurança, para melhorar o acesso a esses locais. Isso é muito importante para o desenvolvimento turístico aqui da região Norte e Noroeste Fluminense.